E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E eu voltei aqui com Street Fighter 2 Tive um pequeno problema que... É... Eu esqueci de gravar a continuação, né? Eu tava jogando, só que eu esqueci de apertar o play Então eu passei tudo de novo E... vamos continuar Passei tudo de novo e cheguei até aqui nessa partezinha do... Desse... Desse bagulho de quebra-pedra aqui, vai O... Especial Stage E agora... Perfect Vamos continuar Se você tiver algum jogo aí de Super Nintendo Mega Drive, Master System Que você... Goste e queira que eu jogue E você põe aí na descrição que eu vejo aqui se tem no... Põe aí nos comentários que eu vejo aqui se tem no... Da emulador Eita! Então vamos então Comandante Hamilton Ih moleque, eu vou perder, você tá maluco? Não vou perder nada, fião Nossa! Fala aí... Não, pode falar que eu sou mito, vai Mereço joinha já, vai gente Mereço... Olha isso, cara Eu sei que eu sou ruim, mas Ô, isso foi da hora, hein? Mandar um comandante Hamilton aqui Ui, o cara ele é a prova de comandante Hamilton Nossa, velho Que mentira Ah, para Não dá nem pra dar golpezinho especial nele Vou ficar só no Raduquim, então É mó difícil acertar o Shoryuga, mano Porque é uma setinha pra... Caraca, mano Ah, para Morri Não, mano Tá de zoeira comigo, cara Ó, você, ó Seu... Seu russo de merda Que usa... Usa gilete pra... Porque... Olha aqui, velho, cara Aquele espelhinho assim Não é normal, não Toma a Raduquim aí na sua cara, seu bosta Eu vou apelar, então Vou apelar, garotinha Ó Beijo, beijo, ó Tchau e bênção pra você, mano Ah, fião Tá pensando o que, rapaz? Que é Japão, mano Que é... Playstation 4 e... E Nintendo Ah, cara... Cara do maluco Tá de estourar Então vamos, então Ih, galerinha Agora pro nosso país aqui, ó Será que vai ter Copa? Nossa Opa Que isso, garotinha Não pode não, mano Cê é louco Olha que apelação Brasileiro é apelão, mano Dá não, mano Cê é louco Tá maluco Ai, não consigo nem acertar o combinho Ah, véi Tá de zoa, cara Não, não, não Para, para, para Para tudo Olha os pescadores ali Tirando o sal de mim, ó Não, mano Para com isso, para Agora eu vou jogar sério, então, hein Ih, caraca Vai, riu Acerta os combinhos aí, mano Olha, o cara desviou do meu Hadouken Que isso, o cara desvia Não pode ir não, Blanca Tá certo que cê é brazuca, mas não tem essa não Vamos lá Não, não, não Ah, moleque Tem que, tem que partir Bapelação, mano Tem que partir bapelação aqui Vamos lá, riu Vamos lá, um a um Tá empatado, hein Ah, vá Putz Um a um, um a um Mas eu tô ganhando Que o meu um vale mais que o dele Tá ligado Nossa Então toma essa, Blanca Opa Eu vi um combinho aqui, maroto Toma essa, então, molequezica Não, fião Sai dessa, sai dessa Não, riu Agora não Vai ficar vendo o patinho Tá maluco? Ih, caraca Não Que mentira Que que foi isso, cara Não Olha isso, cara Não, cara Eu tava invicto até agora Olha a cara do riu Todo embolotado Vamos lá Eu tenho três vidas, vai Pra ficar Pra ficar justo, hein Três vidas, vai Uma já foi Agora eu só tenho mais duas, hein Vamos lá, riu Agora é sério, hein Toma essa, então, Blanca Você me deixou bravo Você conseguiu me deixar bravo Seu Seu brazo Tinha que ser BR, né Tinha que ser BR O cara deve estar usando hack, mano Só pode É BR, mano Nossa, tchau Ibença Você pode ser BR Mas aqui, mano Aqui é Japão, tio Olha os pescadorzinhos ali, ó Nossa, olha Só tem macaco ali dentro daquela casa Olha aquilo, mano Aquele ali é chimpanzé, cara Como assim, velho Olha os caras, mano Olha os caras, mano Pra você que não sabe O Blanca Que tá apanhando aqui agora Ele nem é brasileiro Ele é um molequinho É... Americano, que ele caiu de um avião aqui na... Na segunda guerra Se eu me lembre E... Nossa, tchau Blanca Tchau E daí ele ficou exposto à radiação de umas enguias elétricas num rio aqui E ficou assim Pra você ver, né Geralmente tudo na vida real Que mataria uma pessoa Em videogame, quadrinho, filme, assim Deixa ela poderosa Agora é a China, moleque Agora é a China Então vamos, então Opa Que isso, moleque Ah, você vai ficar pulando aí, gazela Sai dessa Para de apelar Nossa, tchau Xungli Que isso, moleque Que isso Opa Opa Que foi isso Pode não, hein Não, filhão Eita Que hack é esse Nossa, garotinho Olha isso daí Para com isso Não, não Ó, você me deixou bravo, hein Eu vou comprar aquela galinha ali, ó Daquele senhorzinho ali, ó Nossa, toma essa, então Vamos lá, hein Tô 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 Ai, é só Falar também, né Que isso, garotinho? Nossa Que isso? Deu um comandante Hamilton ali Você viu isso? Nossa, Globocop, velho Porra, Rio Caraca, moleque 2x0, é isso mesmo? Não, para Para tudo, velho Agora o bagulho vai ficar louco pra você, mano Eu apanhei da mulherzinha, mano Não, pode isso não, cara Vamos lá, Rio, come uma semente dos deuses aí Então vamos lá, hein, galera Ó, eu tenho que ganhar agora, hein Porque senão vai ficar feio pra mim Nossa, toma então Que mentira, mano Ela fica pulando, sai dessa Nossa, velho Não dá não, cara É muita apelação Nossa, então tá Tchau Você pode ser apelona, mas Aqui é BR Era Japão, mas agora virou BR Porque senão não dá não Tem que usar um hack Olha, olha isso Que mentira Sai dessa Nossa Tchau, Xung Nossa, eu só tenho um Hadouken ali do nada Mano Essa Xung Lee Ela é muito usadora de hack Ela consegue Ela consegue É, dar um Um pulo duplo na tela, velho Ela bate no canto da tela Como assim, mano? Ô, Rio Sai dessa, Rio Ô, Xung Lee Aqui é Brasil, mano E com esse Brasil que eu me despeço de você Muito obrigado Pra você que assistiu até aqui E Só vou dar um pausa aqui pra não acontecer nada Vamos salvar, né E eu vejo vocês na próxima Street Fighter Parte 3 Vamos ver se eu consigo zerar essa pinói aqui Abraço Falou Até mais